Obviamente, eu não poderia deixar de falar a minha marca aqui, né? Eu não poderia deixar aqui de ressaltar. E dessa vez eu vou deixar apenas mais um recado. A toda a população que está morando em locais que não tem pavimentação, os moradores que têm dificuldade para sair das suas casas por conta que não há manutenção nas estradas de terra, todos aqueles que estão com as lâmpadas sem funcionar de fronte às suas casas, para que vocês liguem na ouvidoria, liguem no gabinete do prefeito, façam reclamações, dirigam-se ao SSU, porque o gestor Denis Braguetti, ele era muito bom para subir aqui nessa tribuna e falar mal do governo passado. Mas, há mais de seis meses de governo, o que o gestor Denis Braguetti contribuiu com o nosso município? A não ser receber o salário dele no final do mês. Então, gente, não dá mais, não dá. O Denis, ele passou de todos os limites. Ele é péssimo, ele é péssimo, péssimo e péssimo. Então, todos aqueles que estão passando por problemas, eu tenho inúmeras mensagens no celular, vamos fazer o seguinte, vamos lá no SSU cobrar do gestor Denis. O caminhão está quebrado? Manda arrumar. Ele tem verba no departamento dele. Não tem lâmpada? Ele compra, porque ele tem verba no departamento dele. Se ele precisa de ajuda, ele adentre essas portas, entre nessa casa de leis, a casa do povo e peça ajuda para nós. Agora, fingir demência, sinceramente, não dá. Obrigada e boa noite para todos vocês.